Esse é o gol treme tudo e vai fazer você dançar Esse é o gol treme tudo, abafando o seu sonzinho Gatinha vem dançar com a gente, tremendo gostosinho Se prepara pra dançar, gol, gol, treme tudo Trinca vidro, estoura tímpano, ele sacode o mundo Por onde a gente passa, a galera fica olhando As facas tremendo e os alarmes disparando Gol, gol, treme tudo, a festa nunca para E o DJ Banana vai tocando só as balas Esse é o gol treme tudo, o melhor do automotivo Muito som e muito grave, esbancadão é agressivo Do Goiás para o planeta, sacude da multidão No mundo sonoro, ele é a nova sensação Com o aro 17 e a suspensão A Nem precisa abrir a mala pra gente te abafar As mulheres mais bonitas vai dançar aqui com a gente Quando solta os pancadão, a mulherada vem com a gente Ela joga para trás, ela joga para frente E no gol treme tudo, os graves vão voando Não é terremoto, mas a terra está tremendo Aqui é o Ed Lemos, concorre se aceite o drama Junto com o treme tudo e com o DJ Banana Ele vai tremer, sacude e vai balançar Esse é o gol treme tudo e vai fazer você dançar Esse é o gol treme tudo, abafando o seu somzinho Gatinha velho dança com a gente, tremendo gostosinho Gatinha velho dança com a gente, tremendo gostosinho Gatinha velho dança com a gente, tremendo gostosinho E aí 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 Fala minha rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde E aí Já deixa o seu like aí, já compartilha a live aí E tamo ao vivo, hein Então já vai compartilhando aí Feriadinho Sexta-feira da Pai Chaves Então só bora deixando o like aí Só bora compartilhando a live aí Chamando geral Porque Estamos ao vivo Meu bem, lógico Fala William Fala Romano Bora compartilhando a live aí Minha família Tá jogando aqui Tá jogando aqui Vamos deixando o like aí Bora compartilhando a live aí Porque tamo começando, hein Bora Olha aí Johnny aqui De moderador Todo dia que eu abro aqui Tem solicitação Meu gamer Ah, você não sabe O computador não queria ligar Doideira da peste Hoje vai ser pouca hora de live No máximo de duas horas de relógio Falta sem moeda Pra eu pegar o pack do verso Fala comigo José Fala comigo Romano Fala comigo LL Quer um pix? Mas dá, mano Mano, como hoje é pouco tempo de live Eu já vou começar logo a jogatina Lançando aposta Só bora, hein Tomara que o jogo não esteja igual ontem Se tiver desse jeito aí Bugou de novo pra achar a partida Não é possível Poxa Ah, agora voltou ao normal Voltou ao normal Quando aparece o nome voltar ali Começa a tocar a musiquinha de buscar E você consegue perceber que tá de boa Tá confiante, né, Romano? Poxa Olha só a mitada, mano Ainda mais com essa formação do Johnny Bacia Tic-tac Com a UFC, hein Vou liberar a aposta de aí, ó Ah, aposta liberada, hein Faça suas bets Faça suas bets Façam suas bets Faça suas bets Tem que trocar esse disco seu, gente Falou, pessoal Tirar esse disco seu de 100 E tem 11 giga, né Vou botar um logo de 500 É que o predisco seu que ajuda o computador a ficar rápido Não adianta ter o D lá, 500 e pouco É que o ruim é isso, né? E aí, Rodrigo? Podia tu me dar esse SSD dianteira? Pô, mas o computador tá meio lento aqui, mano. Não queria ligar. Falei até que eu tô no WhatsApp aí, mano. Agora tá lentão, mano. Vou fechar a aposta. A aposta fechada aí na primeira partida. Bem, hoje no tem que olhar. Agora, hoje no tempo é tarde. Hoje no tempo é bom. Hoje no tempo é bom. Esse jogo é bom. Seja colocando aqui no jogo. Aqui no jogo é bom. Bom dia, Rodrigo. Ah, bom dia. Bom dia. Ele falou que o jogo é bom. Vamos lá, gente. A direita é a Suéda, a direita é a Vitoria. Beckham para Owen. A direita é a direita. Beckham... Ah, Romennig. Tô usando um cooler é só, mano. Vou dar um grau no SPC e já já. Ó, mano. Ou bem eu compro o monitor, o gabinete ou bem o cooler? Se o meu cooler... Ô, meu gabinete só pega um cooler, mano. Esse daqui, desse PC aqui. É isso. Se tu for mandar, eu vou comprar aqui no cartão, mano. Já olhei ontem, doze vezes de três reais. Vai ter que ver. É, um pequeno deu, imagina o maior. Ai, bugou. Olha se tá lendo a memória toda. Não, a CPU dele aqui tá 0.3%, porque a live não é, só que ele tá lento. Tipo, vou abrir a internet aqui, lento pra onde carregar as imagens. Neste instante deu memória cheia, aí eu fui e apaguei algumas coisas. Ficou 16GB livre aqui. preneu. Ritório. Não tem certeza que um desigualdoso. Mas, possui uma coisa... Ô, wón. osencara. C, p, litoria. C, p, o processador... Olha a memória pra ver. Mas se eu... botar aquele negócio de gerenciador aqui no meio da live, agora fica abarreu, né? Gostei não Ah, você usa o pulo no celular não Só com a maçã tá dando mal Mas faz gol demais mano Terminar a partida aqui eu te mando foto, eu faço isso te mando foto Ah que negócio de gerenciador, vou mandar pra ele ver como é que tá a memória Mano, o cruzamento do beck é safadeza, vami Se você não botar o fenomenal, ele só dá uma cavaidinha, fami É, é, é É, é, é É, é Fala comigo é de charca Foi muito forte pô Fala comigo é Agora deixa no like que tá chegando aí Fala só lá, fala leozinho É, 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 é Esse narra deixe de palavrões É, é, é É, é, é É mesmo, velho Se ele tá com raiva aí, isso é ok não, velho Ah, apaguei mais coisa já, pô, liberou espaço Vou te mandar depois, deixa terminar a partida aqui P Ос Ana, vai do que eu ia falar maluco aí Realmente, vami O melhor sinal eu tive que reiniciar, né? O time apagou, hein? Olha lá, Thiago! Submeti atenção, cara! Até agora? O time apagou, né? O time apagou, né? O time apagou, né? Outro Ah, pô, esse rasfoyd aí tá bom, não é? 4 tíも同じタイミングで動いています 1 a 2 em a man e aí um O que é isso? É isso O que é isso? Ais 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 Olha Ais Bem Olha Ais Olha Dos Fala de aí, eu sou, tamo junto. Nem das Olimpíadas, eu prefiro esse daqui. Fala comigo, JV. 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 Façam suas apostas. Fala comigo, JV. 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 JV. Fala comigo, JV. 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 E aí E aí Vitoria, o seu gol foi decidido, 1,0 Se você quer, o seu gol foi decidido, ele foi decidido E aí 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 No contrapé No contrapé do goleiro, mano Olha isso E aí 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 É saco, é goleada, tem que respeitar minha formação Tá melhorando, tá melhorando Tem que respeitar minha formação La Vene di Nogu B. Dickson, aqui não se desculpe. Chonky, cãoter. Messi para a Haberts. Boa! Boa! Olha lá, Malizu! Bora deixar no like que ele tá chegando aí, velho. Se ele tá no colo, não, pô. Pera aí. O que é que tá achando tão fácil que tá entregando ali? Neymar, vamos lá, vamos lá. Neymar para o Rummenig. Vai ter três minutos em um tempo. Falta, Juizão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. X água. Och... vai lá. Tem... Boa! Boa! E o bora deixando o likezão aí, fala Vinicius Marinho, tamo junto O Metinho trabalhando a bola O Neymar, demorou pô pai, sem encostar eu vou tomar hein, ver o que é que ele vai fazer Pô, mano, tá correndo pra trás, boi Não, pô, não era assim não Aquece o racho, fode Pegou fenomenal, mano Méssica na Havats Neymar Ura e no srubas Ui, gás demais Neymar Mano, o cruzamento de Becker é só meio gol, mano Pode deixar cruzar, não Fala, Mago O cruzamento de Becker é meio gol, mano Se deixar cruzar, esquece Quitou, quitou, quitou Fala, Vinicius Maninho Tamo junto Mais um guim aí, mais um guim Rapaz, a cada 20 minutos Ou a cada 5 minutos na live Você ganha 40 pontos Aí você pode apostar Deve dizer quantos pontos você tem De 20 a 400 400 é o máximo Entendeu? É o Dino, hein? É Johnny, vai comer o Karoru, é Johnny A melhor coisa que tem Quando eu ganho a aposta, ganho a quantos pontos? É divide, bairro, pela quantidade de pessoas que apostaram vitória, tá ligado? Tipo, se 2 mil pessoas Deu 2 mil pontos de aposta Aí 10 pessoas apostou Vai dividir 2 mil pontos pra 10 pessoas Aí pros TV É isso, mano Tu mora na Bahia Nunca comeu o Karoru Meu Deus Você vai comer a cara, Jean? Meu Deus do céu Tem uma coisa errada com o Foninho, mano Vai de acordo com a quantidade de pessoas Por exemplo É isso que eu tô falando Se deu 10 pessoas na aposta Vai dividir 2 mil pontos pra 10 Por exemplo Tem gente aí que disparou Tipo, o cara apostou na derrota minha Só ele apostou Aí deu 3 mil pontos de saldo Nos negócios Só eu O cara ganhou os 3 mil Eu perdi a partida Só o cara ganhou Entendeu? Bora bater 150 likes aí, galera Vou liberar, hein? Mais uma aposta liberada, hein? Façam suas apostas e boa sorte Fala, amor, né? A formação do cara Esses pontos trocam aqui Só pela resenha, mano No final do dia 22 de abril Primeiro colocado Ganha 40 reais Segundo ganha 20 Terceiro ganha 10 Camarão Amendoim Castanha Testou o Rashford Tá aqui no banco O Rashford joga demais, moço Aqui ele, ó Apareceu o campo Apareceu o campo e a aposta cerrada, hein? Tem 186 pessoas e só 140 likes, hein? Bora deixar o like aí, família Vamos sentando o dedo no like aí Sem medo Sem pena Ah, apostas encerradas, hein? Bora, hein? Quem apostou, apostou Quem não apostou Só na próxima Ah, que sonho Ah, que sonho Nossa, que loucura É, eu também não vou não Essa aqui vai ser um pouco difícil, hein? Ui, a bola passou, mano Ah, a primeira parte Ah, a primeira parte Donnarumma 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 Com os pontos Conseguiu ficar bonito Consegue? Você vai conseguir comprar um jeito que tinha, né? Aqui só, né? Até começando Daí corre Rume Nig Nada mais, nada menos Rume Ah, onde? Romano Ah, onde? Romano This time You're in my style Dovendo It's Aí foi o gol de Konami, mano, foi o gol de Konami, foi o gol de Konami, foi o gol de Konami, gol de Konami, como é que o passe saiu errado daquele jeito ali do Nesta? Gol de Konami, valeu, Konami, parabéns aí, sua postura foi perfeita agora. Tem que mudar a formação segura de tempo, hein? Ah, jogo desgramado, olha isso! Neymar, vamos para o gol de Konami, vamos para o gol de Konami. Não tá legalzinha nessa partida, não. E aí E aí E aí E aí O LivePix é exclamação P, pô. Exclamação P, exclamação P, o LivePix. Esse gol do cara aqui foi gol da Konami, pô. Exclamação P, só, pô, só bota exclamação P, aqui, ó, tipo esse gol aí mesmo, ó lá, pra mim é totalmente gol de Konami aqui, pô, pô aí, o passo que o meu jogador dá. Salve, Leon Movic. Gráfico full, mano, 60 e alto. Pô, vou continuando a minha formação, velho. Como aposta, a cada cinco minutos você ganha cinco pontos, ou, quarenta pontos na Live. Aí depois... Eita, você começa a apostar de vinte a quatrocentos. Vinte ao mínimo, quatrocentos é o máximo. Substitución on the field. Número 19. Coming on the field is... Número 20. Mbappé. Roberto Carlos. Araúho. Pass de Tsunayde, semakon deいきます. Hoje o seu Roberto não tá legal. Nessa partida. Jajau e a seu povo fazer, mano. Três... Quatro, três, um, dois. Por quê? Vou fechar o meio campo, pô. O meu time não tá conseguindo sair. Mas estamos de volta, mano. Fã da Pabllo Vittar mandou um real. Freire, vamos X1 apostado um selinho. Aí... Só Folinha que gosta, hein? Folinha gosta desse X1, hein? A formação dele tá quebrando a minha, mano. Tem que mudar, hein? Pô, né? Tu tá fazendo o que é Kyrgyz, né? Eu tô jogando com três zagueiros, Bonsu. Neymar. Tô achando que eu vou tomar empate, hein? Tô me cheirando a laranjada, hein? E agora... Matchup na Cine. Qua? Que passe foi esse? Vamos aí, rapaziada. Foco total aqui, hein? Valeu pelo um real aí, meu parceiro. Tá bom? Tá bom. Tá bom. As foda, as foda tá bom, tá bravo Bora deixar no like quem tá chegando aí Quem não deixou seu like Ah, mas não precisa se afobar não, mano Tá de boa aqui, ó, feio Diminuir aqui, recorrer um pouco mais o time Precipitando Que demora é essa, véi? Demorou tanto pra fazer essa besteira aí, amigo Parou de jogar, feio? Ah, parou Voltou, voltou Acho que cada maluco nesse game, ó, véi Vou jogar o meu O time, essa partida jogou nada, véi Pega Vou ter só uma loucura aqui que nem eu tô entendendo esse time nessa partida Isso aqui foi feio, ó Vamos mais um, hein? Mais um win, mais um win Mais um win, hein? Mais um win, hein? Se o solo tá aguentando rodar no alto Joga no alto, mano Bora deixar no like aí, minha família Bora bater 200 likes Aí tem 222 pessoas aí Só 173 likes Perdeu a proposta Você é louco? Aí você só deixa pra folhinha essas propostas aí, mano Vai dar um x1 apostado, um selinho, vai não? Um x1 apostado, um selinho Aí, então é melhor diminuir mesmo, pro mínimo Era irmã, é? Pô é doido, eu sou casado, pô Tá maluco Bora, bora, bora Deixando o like aí 176 likes Bora, bora, bora Pintete é que tá monstro, paisão Pintete é que tá quebrando e amassando Ó, 19 likes agora pra 200, hein? Vamos, vamos, vamos A cada um like aí você ganha 80 pontos, pô Valeu, Ariel, tamo junto Você tem estimar quanto eu, né? Amanhã é dia de a gente tentar buscar Ronaldinho Gaúcho, né? Ô, amanhã é o quê, rapaz? Domingo, ó Dá uma dica aí pra quem tá começando Se sai fora desse jogo Enquanto é tempo Salve, Murilo Não é não, Fone? Vai que uma dica melhor que é essa? Ué, o Paraguá é um gringo agora aí, rapaziada A aposta liberada aí, ó Aí cês sabem, né? Quanto a gringa já é problema, né? Delay, internet Estamos de volta, mané Ó, o time do cara aí, ó Vai ser pressão agora, hein, mano Vai ser pressão aí, mano Será que a Serari que vai funcionar a minha formação Contra essa pressão aí na frente, mano? Agora é o momento da Zaga mostrar Será que tá na marcação da bruxa, viu? Calma, mago Calma, mago Não, não liga disso não, pô Aquilo ali não dá pra você levar, tá ligado? Mas, tipo, os caras começaram com as ideias lá Aposta fechada, hein? Pois, né? Vai ser, cara, hein? Ah, quase que dava certo aquela jogada ali. Tá impedido mano, tá impedido. Oh meu deus, hoje eu já não tô trabalhando a bola igual a ontem. Olha que bela é esse pai? Tá jogando em cima do pai de Jack né? Olha o BG Game né? É fraco com esses gringos, batiam tudo lá na gringa. Tá gostoso demais jogar contra a gringa, é fraco demais. Fica pesada mano. O cara fez autoblock caindo mano. Bota fé. Opa. Cama. Isso Maria. Boa tarde lá de sujo, aniversário do Salvador. Gostou um guardou. Fica pesada. Fica pesada. Fica pesada. Fica pesada. Sobe poxa. Contra-ataque. Bora. Fica pesada. Aqui é o banco. Fica pesada. Fica pesada. Fica pesada. Fica pesada. Fica pesada. Fica pesada. que é isso onde o Roberto Carlos estava fala CRT Roberto Carlos é mó onda lá vem o gol é sinto o gol agora ativando a carta do Araújo olha o Spiden Araújo do mal vamos ver ainda é esse rapaz calma que está ativado ainda ativado ainda ativando aqui ativei quando eu ativo é problema pega aí é um oi poxa rapaz esse ataque aqui um em Romênic está escroto pega aí essa narração é Japão esse oi é embaçado Wesley Paragua Respeitar os brasileiros Os melhores do mundo Agora, agora Calma Não fala assim do meu homenigue não Que ele tá bom, o meu tá bom Pode o que, Mago? Ninguém, Mago O que tá pegando aí no chat, Mago? Não entendi não, Danny No mobile é fácil, quero ver no celular De boa, de boa, Mago De boa Substituição está acontecendo No final Vitoria, 1-0, líder Beckham Davids Beckham Davids Urae no slow pass Chuta de primeira, pai O delay não deixa, né O delay não deixa Uuuuh Nós estamos de volta, Mané Murilocks mandou um real Visão Freire O Poco X 5 5 gramas É bom para jogos? Peraí que eu ponho na tua folhinha aqui O Poco X 5 gramas, né É bom para jogos? Opa, isso vai acontecer Não é bom, não? Presta não, os caras disse aqui na call Os conhecedores do celular O que é isso? Cruzou com o Beck Godion, hein, cara Eu pensei que foi de Romeinique, mano Não é 5 gramas, não? Deve ser 5G O negócio leu 5g Disse pra tu pegar o F5 Pro Que é melhor O negócio leu 5g Foi muito bom, né? Ah, tá bom, né? Aqui, um pouco de resete, eu gostaria de fazer isso, né? Ah, certo? Ele falou aí, ó, ocox. Cruza, cruza! Ah, quando eu boto esses dois pontos aqui, ó, vai aí. Ó, quando eu boto essa linha aqui, ó, Rafael Leão, Bapê e Raiz, foi desse cara treme, mano. Aí eu boto o Romário e Messi lá na frente. Já foi, já foi. Vou ativar a carta do Araújo aqui, é gol, viu? Quando eu ativar essa carta, é gol, mano. Ó, ativando, ó. Vai contando aí quantas erros aqui, ó. Ó, deu erro. A ativação deu erro, falhou. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, pai. Fala comigo, Fábio. Sei lá, só sei que eu tô usando a ela dele. Queira, oi. Uu. 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 Mostra do Messi era pra ter botado Izagizão, mano. Eita, cheque! Deu boi, deu boi! Deu boi, deu boi, deu boi! Deu boi! Deu boi, deu boi! Tamo junto, Alexsandro! Rapaz, deve ficar, né? Porque o celular responde mais rápido, né, mano? Tá ligado? Então vocês tem que me valorizar! Eu sou melhor que vocês! Eu sou melhor que cada um de vocês! Tá? Então me valorizam! Estamos de volta, mané! Victor7 mandou um real! Tá louco, mano? Poco X5 é furada! É melhor você pegar um Poco X4 Pro! Aí, ó! O Victor deu papo! Fala comigo, Rafa! Como é que você tá? Fala comigo! Fala comigo, brabo! Mano, vai dar enfate nem você, velho! Vai dar enfate! Parar com isso! Já falei pra você já! Parar com essa loucura! Vai dar enfate! Vou liberar as apostas, hein! Eu já falei pra você! Já falei pra você! A aposta liberada, hein! Olha o time do adversário! 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 Já libera essa porta. Jogo difícil agora, mano. Jogo difícil, jogo difícil, jogo difícil, a porta está encerrada, hein? Vambora, hein? Jogo, empad structured. Jogo, empadrar, encerrada. Jogo difícil. Jogo difícil. Jogo lubrido. Jogo tômou, hein? O que é isso? Oh, tá um delay do século Essa partida tá doida, essa partida tá doida Você não sai não, hein, família Tá com fome, miserável, não comeu de novo Viu, hein, tá estranho, hein, família, tá estranho, hein Tá doida, pô Isso aí faz essa partida aí Ih, ele tá demais, mano Olha o ano que foi para os maus chutes Boa Calma, freu, precisa se precipitar, calma A formação dele tá andando lá na minha, hein, família Estamos de volta, mané Júnior Esportes mandou um real Pô, se você não tem uma condição MT boa para pegar um CLLR igual o do Freire O Poco X4 é melhor Aí, ó Troca de mensagem aí sobre esse Lens Boa Boa, boa, boa É, eu não jogo esse evento mais não, mano Tem que ter passaporte, não tem ou não Ó, ótimo, ótimo Ó, ótimo Ó, ótimo Foi com ele não, foi com o Miller Não, o Miller estava lá Pô, não era isso não, eu puxei para dar no... Tá bom, não aclama não, só relaxa O time não está rendendo nessa não, vai dar infight, essa aqui vai dar ruim Isso aí vai dar ruim, mano Estava nítido isso aí, velho Estava nítido isso aí, que estava ruim essa aqui Formação do cara anulou a minha, moço Oh, desgramado do... Do Schmeichel, velho Olha aí Olha aí O time errou tudo aqui nessa Tudo que tinha que errar Largar o leg da peste Falei que o Schmeichel ia fazer Ah, isso aqui deu ruim, mano Tudo que tinha que errar, errou Ah Aí Você entra aqui Você entra aqui Você vai pra cá, você vai pra ali Você vai pra cá Você vai pra cá Você vai pra cá Senta aqui Tá bom Você viu aí, né, JB Você viu Eu nem reclamo, mano Mas... Quando eu venho dessas aí, esqueço Númeroas O time errou tudo aqui Sonido Olha isso! Essa narração é do Japão, parceiro, japonesa. Até o escanteio está dando errado. Minha decisão foi totalmente errada. Minha decisão foi muito bom. Minha decisão foi muito bom. Minha decisão foi muito bom. Ganhar todas também fica chato. Tem que perder uma para quebrar a banca. Essa partida aqui também foi força. 7 pessoas ganhou. Vai dar em fight, mano. Perdeu 400. Deu ruim essa aí. Bom, essa aí deu falta. Perdeu 400. Beleza 400. Beleza 400. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Acerta o passe, Maicon. Vai, passe. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, pô, você está dando as costas, cara. Está dando as costas, pô. Está meio estranho o meu time mesmo, mano. Está estranho demais. Eu não sei não, Mago. Eu não sei. 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 Estou falando a você, mano. Está voltando demais. Bora, time. Eu não sei. 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 É muito handicap, meu Deus do céu Ah, maluco, véi Abarrou agora aqui, o handicap está até rio Olha o jogo, ali foi o jogo, foi sacanagem do jogo Ei, forcei, foi mal Esse gol foi meu, pode botar na minha conta aí, foi erro meu Foi erro meu, mano O seu passe na frente de Zaga, ali Perdi no meu erro Olha, limpa o cachê, velho, porra, assim está muito delícia E aí E aí A largada da peste É mal, pô, saí jogando errado ali Eu tinha saído jogando errado ali, pô 1x1 Olha aí, pela saída de bola errada ali, velho Olha, gregos e nada não, o time deu uma apagadinha agora aí, meu filho Aqui, ó, deixa eu ver aqui quantas partidas com aquela formação Poxa, ganhei um bocada, velho Poxa, ganhei um bocada, velho Fica mais cinco minutos na live que vai renovar Rodrigo já está com 40 pontos já Tá vendo aí, irmão Se for igual a tigrinha, perde tudo, né? É, velho É, minha formação não rendeu nessa partida, não Pô, Mago, a gente está com a formação aí dando certo, mano Eu não gosto de ficar testando a formação Vou liberar a aposta aí, hein É contra o Vasco de Mago, hein Olha a formação dele aí, olha a formação dele Olha a formação dele aí, olha a formação dele É, não, não dá pra mim, não É, não, não dá pra mim, não Façam suas apostas, hein Façam suas apostas E façam suas apostas O Rottman vem de dois jogos sem ganhar Pô, tem que ganhar agora, né? Pelo amor de Deus Vamos encerrar a aposta, hein Apostas, 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 apostas Boa sorte aí, rapaz Espero que o meu time volte a render aí Preocupante aí Vão duas partidas que o time não rendeu Caraca, ainda olhei no radar, velho O que é isso? Vai não era aí não, cara Tem aquele palco achei mesmo Pra ver se o jogo reconhece O que eu tô começando a jogar agora A gente tomou o gol aí, mano, não é zero pro cara, hein? O que eu tôm avançando? Caraca, vai harassa. Agora não dá pra tratar Ah, cê tá Robin, vem? Vamos lutar O lado você pode passar Depois você vai passar Davi, eu não tenho de frente, vamos começar a jogar ai Ush . . . . . Ah, velho! Poxa! Quando começa assim, fica zoado demais, mano. Os caras depois ficam dizendo que a gente tá chorando, velho. Pelo amor de Deus, Konami, para com essa loucura aí, velho, dessa maluquice aí, velho. Hum, isso já entrou. Calma, calma, time, calma. Vai saindo, calma, calma. Eu sei que a pressão tá grande da tecida. Calma, pode jogar certo, calma. Tá difícil, velho. Um ano pra sair o toque. Olha lá, ó. Isso. Boa, é isso aí, pô. Se deixar acontecer, acontece, entendeu? Qual box do amigo? Provavelmente o Ronaldinho, o Ned, velho. Cadê? Aí, pô. Deixar acontecer, acontece. Vamos. Isso. Isso. Foi boa, foi boa, foi boa, hein? Isso. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Pô. É gol. É gol. Pressão do Vitória, hein, pai? O Owen perdeu aquele gol, velho. Foi gol perdido, velho. Pode bater fé, velho. Ah, mano, é o pé do cara. Pô, hoje deu mole demais em perder aquele gol, bicho. Muito mole, hoje deu. Isso é isso, bicho. Acabou esse primeiro tempo aí, pô. Ah, tudo depende se eu conseguir doação aí, Victor. Caraca, velho, vocês estão dando mole demais, mano. Chama no Instagram lá, Neto, chama no Instagram. Se for querer dar de presente, eu tô acertando, né? Caraca, velho. Qual foi do meu barba, mano? Olha pra aí, olha pra aí, velho. Tô jogando mal pra poxa, meu barba. Qual foi dos seis aí, velho. Não, 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 não. Não, não, tá muito delay, muito delay. Arroba Freire Esporte. Complicado aqui, velho. Essa partida aqui, mano, o time tá doido. Bora, meu time. Ah, é. Cadê vocês, pô? Os craques estão me jogando muito. Agora. Agora. Puxa aí, lascou. Não, 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 não. Descorre pra poxa, mano. Ah, muito delay, mano. Me lembre aí, rapaziada. Até nessa partida, eu tenho que limpar o cachê aqui, mano. Pra ver se para esse delay. Oh, a pinta é cheque. Oh, no e o bê. E aí. Minha . Minha . Minha . Minha . Minha. Vai dar empate, irmão. 14 likes para 300, hein? Daqui a pouco, né? Estamos de volta, mané. Jonny 2 mandou um real. Porra, tá pra nascer um cara mais chorando que esse freire. Manda mais, Jonny, manda mais. Manda mais, Jonny, manda mais. Manda mais, manda mais um real aí, manda mais, manda mais. Manda mais, calma. Caraca, qual é de você, velho? Tão estranho, né? Osh! O cara tá mó estranho, família. Não tô reconhecendo, olha isso. Sério mesmo, velho. Vocês estão na boate aí de Las Vegas. Acho que vai vir um empate e uma derrota pra gente aí, mano. Mais uma. Olha aí. É nossa. Agora ele tirou o zagueiro. Vai. Corra, Rafael Leão. Corre pra cá, moço. Caraca, velho. O Rafael Leão matou, mano. Vou ter que limpar o cachê aqui, mano. Faz um empate aí, rapazinho. Chegou a época do empate agora, hein. Completo. Tu é doido, né? Nenhuma das duas propostas que tu botou aí, me agrada. A Adriana é horrível demais, mano. É o pior da boxe, pô. Ó. Homem de área. Pesado, não esquece. Tem que ver o cachê aí, né, velho. esse time volta a ganhar ea crise chegou mano três jogos sem ganhar quem tá no toque é ele rapaz é o seguinte botei esse som no vestiário pra ver se o time dá uma empolgada quem tá no toque é ele DJ Nescau mas estamos de volta mané mandou um real se brincar ele tá chorando mais do que que do ele nasceu ca 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 tô zoando freire manda mais Johnny seu safado ô bugou o jogo aí vou ter que fechar e abrir de novo opa aí velho pelo amor de Jesus Cristo bugou 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 aqui ó pô começou essa palhaçada pô de ontem mesma coisa de ontem pô agora tá com essa palhaçada agora o novo bug do game mano apareceu um novo bug pô apareceu um novo bug no game aí não achar partida velho espia bugou bugou de novo já ah 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 ver espera que fica normal vai ver vai esperar um bocado aí não vai ficar e sonzeira da pt qual foi desse jogo família desligar net ligar que brisa da pete desse jogo você vê que o jogo está tão maluco eu desliguei a internet do celular e ainda está girando aqui sem internet jogo maluco caraca, qual é a game valeu elison, tamo junto sextou, sextou brasilian remites tv oi 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 engraçado que o jogo é o jogo é consumidor de internet a internet oscila ele deixa a live rolar mas não rola o jogo oi 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 Eu comprei esse transmissor aí, mano Mas é o seguinte, pra conectar no ROG Phone Você tem que tentar umas 10 vezes Então poderia danificar a entrada do ROG Phone Rapaz, que música massa, mano Vou ver ali se não é vento dos gringos vai fluir Olha aí Só quero só 50 moedas Ah, vai não, deu ruim Ah, rapaz, que música boa, hein Essa relíquia, Matheus Cadê Matheus? Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Pra nós do sucesso no mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você porque eu quero Uh, eu quero você porque eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu retoque antifinal Agora não tem jeito Você tá numa cilada Cada um por si você por mim e mais nada Uh, eu quero você porque eu quero Uh, eu quero você porque eu quero Imagina se eu jogar essa música naquela Bomb Box ali, tropa Vocês concordam? Na Bomb Box ali, torando dentro do quarto aqui É não, pô, bugou aí, a internet tá ruim Tô só fazendo um tempo aqui, vou ter que encerrar lá Qual foi da gente encerrar com a Bomb Box polcando aí? Ah, não falha Mano, vocês não mandam eu colocar a Bomb Box não Não, mano E a bicha é boa, vou pegar aqui pra vocês verem E a bicha é boa, vou pegar aqui pra vocês verem E a bicha é boa, vou pegar aqui pra vocês verem Eu quero você porque eu quero você porque eu quero a bicha pesa demais você já sentiu o drama aí né só quando é que tá aqui calma aí você já escutou o drama é a bicha é violenta por e aí vai ter que ser essa música mesmo né quando é que tô quando é que tô e quando é que tô cadê a música chama o 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 rapaz, só nessa live que rola essa zoeira aí, velho essa live aqui é zoeira demais, mano na maior folhinha não tem live pra bater nessa aqui de zoeira não na dino e é doido essa live é boa demais e se eu botar aqui o gol treme tudo aí é problema você tá maluco mano se eu botar gol treme tudo aqui é problema a maluca essa caixa é boa demais pô olha o tamanho da bicha pô olha o tamanho da bicha o pai e pesa mesmo que tu não precisa nem para academia mano tomar aqui mesmo curtindo a música ainda bem ave maria o caramá é aqui daquele jeito vou tremer tudo agora ae 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 é o paredão do freirovis que pai paredão do freirovis com o gol treme tudo trinca a vida estoura a tipa não ele sacode o mundo por onde a gente passa a galera fica olhando as barracas tremendo e os alame disparando com o gol treme tudo a festa nunca para e o dj banana vai tocando só as bala esse é o gol treme tudo o melhor do automotivo muito som e muito grave foi que cada um é agressivo goias para o planeta sacude na multidão no mundo sonoro ele é a nova situação com o ano 17 e a suspensão a nem pretesa me amar a gente tira papá essa é brava pô essa é essa essa ae 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 Toca qual, toca qual, toca qual, escolha a música ai, quando a internet ta ruim a gente bota a resenha de música, tem um monte de Nescau aqui mano, pera ai que eu tenho uma massa que é do Nescau aqui, pera ai, e ta fechou grave, ta maluco, isso aqui é a parede daqui de casa é de adobo homem, se ficar muito tempo ligada nessa altura desaba mano a cara, ta doer, e qual música é essa qual mano, desaba, 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 DJ Nescau mano, e a outra é gol treme em tudo, essa é boa, essa é boa, essa é boa, não se eu botar MC alguma coisa aqui da direita atrás mano, se ta doer, a internet ficou de base mesmo rapaz, não teve jeito não, é o seguinte, muito obrigado ai todo mundo ai que ficou até agora, resenha massa, gostaram do som da, da JBL né, muito obrigado ai, eu vou encerrar com ela, com a JBL tocando ai, beleza, tamo junto, bom feriado a todos ai, amanhã não haverá live, mas domingo estaremos ai hein, com a link de que música mano, se inscreve, essa aqui é, pera ai, acho que os cara quer o link dessa música aqui ó, então amanhã não tem live, amanhã eu vou sair, mas domingo tem ta ligado, olha o link da música ai, muito obrigado, boa feriado a todos ai, aproveita o final de semana ai, domingo de noite tamo ai, em busca do NEDV ou ai Ronaldinho né, um desses dois ai, vamos ver né, valeu, tamo junto, vou encerrando ai, grande abraço, já vou deixar aqui o som no promo ai, valeu, fui, tamo junto, valeu tropa, E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.